E a solidariedade de cariocas tem dado vida nova a muita gente. Veja na reportagem do Sérgio Costa. Ouvir os pais da criança depois do transplante é ter a certeza de que a atitude de amor ao próximo compensa. A gente considera um milagre por conta disso, porque a gente viu crianças na mesma situação dela não aguentando, não suportando. Cada dia a gente aprende mais e ela ensinou tanto pra gente. Pronto, ela foi tão forte, sabe? Às vezes eu buscava força nela, porque foi muito pesado o que a nossa filha passou. Ela era um bebê. Calíope Silva tinha apenas 10 meses de idade. Ganhou um novo coração. Hoje faz parte de uma estatística marcada por uma atitude nobre. Os transplantes tiveram aumento de 25% no estado do Rio no primeiro semestre deste ano. Ela tá linda. Seis meses de transplantada com todo o vigor possível. A vida dela nesse momento, depois do transplante, tá maravilhosa. Ela tá evoluindo, tá crescendo, tá se desenvolvendo, tá aprendendo as coisinhas que ela perdeu com esse tempo que ela passou internada. Então, tá tudo maravilhoso pra gente. São 486 vidas preservadas por um gesto que fez a diferença em muitas famílias. O resultado comovente depende do esforço de muitos profissionais. Uma corrida contra o tempo, desde a captação do órgão até o procedimento cirúrgico. A gente tem uma parceria com a superintendência de operações aéreas, né, que é bastante importante, que ajuda muito na logística da atividade de doação e transplante, porque a gente consegue transportar os órgãos e as equipes de captação de forma rápida. E, além disso, a gente tem a formação, né, ou seja, a gente tá capacitando essas equipes em novos hospitais, né, em hospitais que são considerados estratégicos dentro do estado. Então, as equipes estão aumentando, o número de equipes estão aumentando dentro do estado. A história de Caliope inspira novos transplantes. Aos três meses de vida, teve que ser internada. Caliope tinha uma má formação genética que provoca dilatação irreversível no coração. Hoje, já são seis meses de alívio. Por mais que seja um momento dolorido pra quem tá perdendo o seu ente querido, é uma atitude muito nobre, é uma atitude muito nobre e salva vidas, modifica condições de vida. É um ato de amor, é um ato de carinho, é um ato de amor ao próximo, sabe, e é um ato de... que a gente pode dizer que a humanidade pode dar certo. Para alcançar bons resultados, a estratégia é ter uma capacitação contínua dos profissionais que atuam em todo o processo, principalmente na abordagem às famílias de forma humanizada e, ao mesmo tempo, técnica. O número de doadores cresceu. Foram mais de 200 doações de órgãos no primeiro semestre deste ano, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O RIM lidera entre os órgãos que são mais captados, seguido pelo fígado e o coração. Apesar de ter uma variação entre mês a mês, a gente percebe realmente uma consistência no aumento do número de doadores. A gente espera seguir esse ritmo, né, para que no final do ano a gente possa aumentar ainda mais esse 27 doadores por milhão de habitantes. Se a gente chegar próximo de 30, vai ser um número fantástico.